Música Música Eu vou te concentrar nos espectadores Vai se lavar nos esperados Porque a dança grande chegou Com o fogão, minha geladeira e a televisão Não precisa dormir no chão Até que a mente Então já chegou na testa, por aqui já chegou o sol Sempre faço mil coisas horas no meu É que é fácil acostumar-se ao meu jeito Agora que temos nossa casa, é achar-me sempre quem eu sou Quando chamaram nossos aninhos, nas espalhas do beijo anda Esquece o pouco do tempo, vida de bate-papo E honra a semana inteira pela frente, você me conta como foi se ele te ama Mas eu te escuto logo, estou só no prato do meu Vem cá, eu tenho, eu não vou viver Vem cá, eu tenho, eu não vou viver Vem cá, eu não vou viver Vem cá, eu tenho, eu não vou viver Vem cá, eu tenho, eu não vou viver Eu quero ir a lenção de amor, vai dar essa emoção De quem deixou assim, eu sou de sempre Obrigado!